Uma explosão em um silo em Palotina, no Paraná, expôs os riscos das operações em grãos e levantou um sinal de alerta. O que é preciso para evitar acidentes em silos? Por isso, agora eu recebo o especialista Adriano Malé. Seja bem-vindo. Adriano, nos explica quais são as principais causas destes acidentes. Bom dia, bom dia AgroLink, bom dia Aline e o pessoal que está nos acompanhando. Bem, vamos começar no princípio da... como é que acontece a explosão, certo? Para acontecer uma explosão em uma unidade armazenadora, nós precisamos de três itens extremamente importantes. O primeiro item é o oxigênio, certo? Que tem o ar livre, né? O segundo item é o combustível e o terceiro item é o ponto de ignição, certo? Que é o fogo, né? O ponto de aquecimento. Nas unidades armazenadoras, nós temos o combustível. combustível nas unidades é o pó, certo? O pó, ele em suspensão com uma certa, como é que é, densidade, ele acaba sendo um combustível de fácil explosão, certo? Então, quando nós temos essa combinação de oxigênio, ponto de ignição e o pó, acontece o risco da... o risco não, acontece a questão da explosão. Não é uma situação muito usual nas unidades armazenadoras, mas acontece. Se eu me lembro, esse ano houve uma explosão em um túnel, certo? Em Sorriso, Mato Grosso, certo? E o ano passado também aconteceu uma explosão num outro armazém. Onde é que a gente tem, qual é o ambiente mais propício? Onde tem geração de pó, então, e com o espaço confinado. Onde é que nós observamos isso? Nos armazéns granelheiros e nos ciros, na área onde fica o telhado e a massa de grãos. Então, quando nós estamos fazendo a atividade, certo? De carregar o armazém, nós estamos soltando o grão dentro do armazém. E essa movimentação, ele descendo junto ao piso, junto a massa de grãos e tudo mais, ele vai tendo um atrito. E esse atrito, ele vai gerando o quê? Vai gerando o pó. E esse pó, nós temos o pó, que é um pó mais pesado, e esse é um pó que precipita sobre a massa de grãos. E tem o pó que é um pó mais leve, que é um pó que a gente chama com um diâmetro menor que 0,1 milímetros, certo? E esse pó, ele fica em suspensão no ambiente e o pessoal fica trabalhando junto a esse pó. Combinando, então, com uma questão de uma manutenção que pode ser que esteja sendo feita como utilização de disco de corte, maçarico, aparelho de solda, isso gera um ponto de ignição. Ou seja, combina todos os três fatores e acaba tendo essa questão da explosão, certo? Às vezes, num armazém, nós temos uma questão de uma descarga elétrica, de um curto do motor do acionamento da correia, um rolete que acaba travando e a borracha fica passando por vários momentos em cima, aquece e acaba gerando uma chama e aí, então, temos um ponto de ignição, certo? A explosão nas unidades, ela tem dois tipos de explosão. Ela tem a explosão primária e tem a explosão secundária. A explosão primária é aquela onde acontece no ponto de ignição, certo? E aí, depois, tem o quê? Tem a secundária, que é decorrente do que? Decorrente do deslocamento do ar, certo? Então, ela acontece a explosão no ambiente e depois ela se propaga, sabe? No caso que a gente observou agora, o acidente que aconteceu na Cevala em Palotina, a gente observa bem que tem um armazém que está bem danificado e os outros que estão na linha, paralela a ele, é consequência, a deformação, é consequência desse deslocamento de ar, né? Então, digo assim, a explosão é proporcional ao volume de grãos e de partículas que estão retidos no ambiente de armazenador, certo? Então, isso acontece, acontece e o que falta para nós, assim, às vezes, é o armazenador, tanto o pequeno e o médio e o grande, considerar que ele está num ambiente industrial, certo? Porque acontece situações dessa natureza e, às vezes, maiores. Nós tivemos já explosões no porto de Paranaguá, já tivemos explosões no porto de Rosário, na Argentina, nos Estados Unidos também acontece. Um grão que é muito suscetível a essa formação de partículas bastante combustível, né? É o milho, pela própria característica dele, né? O tegumento, a casca, ela tem aquele sentido meio esmaltado, né? E aquilo gera bastante partículas, né? Quando ele se movimenta. Então, é usual isso, tá, Aline? Adriano, seguindo na linha que você comentou, inclusive, sobre o milho, grãos com teor superior a 20% de umidade geram gases que criam atmosferas explosivas. Pode explicar um pouco mais essa questão aqui para os nossos usuários? Bem, o grão, ele é um ser vivo, tá? Ele respira. Então, quando ele respira, ele libera CO2, água e calor, água e calor em forma de vapor, mas ele respira e libera o CO2. Esse CO2, ele é mais pesado, mais denso que o oxigênio. Então, a tendência dele é sempre se acumular nas partes mais baixas de uma unidade armazenadora. Então, quais são as partes mais baixas, assim, tipo, na moega, no fundo da moega, no fundo de poços, de elevadores, nos túneis, né? Então, essa questão da geração de gás, ela também é proporcional à umidade do grão, como você falasse, né? Quanto mais úmido o grão for, mais ele respira, mais calor ele libera e mais gás ele vai liberar. Então, nessas partes, nesses locais, assim, a gente chama-se de espaços confinados, onde a gente precisa ter sistemas de remoção desse gás. Porque, na verdade, quando um operador desce na unidade, ele não percebe a existência do gás, porque esse gás é um gás inodor, certo? O que a gente cheira, o que a gente sente, o cheiro, do que a gente chama de gás, é o do grão, às vezes, do processo de deterioração do grão que deixa aquele ar que a gente, ó, aqui tem gás, né? Se a gente pegar, assim, uma comparação, o nosso gás de cozinha, ele não tem cheiro, né? A gente sabe que não tem cheiro. O pessoal, quando envasa, eles colocam um aditivo, um cheiro de alho, uma coisa assim, uma questão de segurança doméstica, né? Então, o pessoal chega em casa, ó, tem cheiro de gás, né? Então, vai lá e fecha. Mas, se tirar esse aditivo de cheiro nesse gás, ele fica praticamente imperceptível, né? Na unidade armazenadora, existe isso. Então, muitas vezes, o operador, ele desce nessas partes mais baixas, poços e túneis, né? Sem fazer uma análise de percentual de oxigênio, né? Sem usar o multigás, os oxímetros, né? E acaba morrendo por asfixia, né? Por falta de oxigênio, né? E essa morte, assim, ela é muito rápida, né? Não tem muito tempo, não. Tipo assim, às vezes, o pessoal sente algum mal-estar e ainda consegue voltar, né? Mas, já ocorreu casos em locais, né? No Paraná, que desceu uma pessoa, morreu, aí a outra foi tentar buscar, morreu, aí a terceira foi buscar os outros dois, morreu e o quarto aí não desceu, né? Aí perceberam mesmo que tinha alguma coisa lá embaixo, que é a formação de gases, certo? Então, esses gases se formam onde? Nas partes mais baixas, porque ele precisa, precipita, né? E na moega, porque na moega da unidade, a gente recebe muito grão, grão úmido, né? E ele fica, às vezes, num momento, de um dia para o outro ali, né? Fica respirando e liberando o CO2. Muitas vezes, o que acontece? A pessoa mais nova, mais desavisada, ela acaba criando essa entrada nesses ambientes e é dando a questão do sinistro, certo? Certo. Outro sinistro que acontece também para essa situação, e já que a gente está falando um pouco de sinistros, né? É o pessoal que caminha sobre a massa de grãos, né? Certo? A massa de grãos, depois a gente armazena ela, mas, com o passar do tempo, a gente começa a criar algumas movimentações na massa, ela cria algumas, alguns vazios internos, certo? Uma questão de, de impactação do grão, tudo, né? E, às vezes, o pessoal, tem muito, muitas pessoas que acabam caminhando sobre a massa de grãos e acaba caindo nessa, nesse, nesse vazio, né? E acaba, praticamente, sendo solterrado, né? Também morrendo por asfixia, pela pressão do grão sobre o corpo dele, né? Então, a gente vê que, numa unidade armazenadora, a gente tem vários riscos, né? Risco de explosão, risco do gás, risco de imprudências operacionais, o pessoal vai entrar na, cai mais em cima da massa ou vai mexer numa, numa armazém, às vezes, a massa não está descendo de forma, com uma fluidez normal, aí vai lá e começa a cutucar ela, tentar movimentar ela, ela vem por cima e acaba criando esse, esse acidente, né? E isso, esses dois acidentes, esses dois últimos que eu falei pra ti, é muito corriqueiro nas unidades, muito mesmo, a questão do gás e a questão do soterramento. Sim. Então, Adriano, nós sabemos até, pelos relatos que tu nos contaste, é preciso aumentar a segurança dos profissionais, além de bom senso na utilização, né? Além do uso correto dos equipamentos de proteção individual, além disso, como é possível evitar? Existe alguma tecnologia que pode garantir a segurança para o produtor e para os operadores? Sim. Vamos começar pela questão da explosão, né? O pó, ele sempre, ele sempre gerou risco para situações, né? A gente tem algumas unidades, assim, nos portos, onde os movimentos, a movimentação da massa é muito grande, né? Enquanto nós estamos numa unidade armazenadora normal trabalhando num fluxo aí de 300 toneladas, né? Ou mais, ou um pouco menos, né? Num porto, a gente tem unidades trabalhando ali, movimentação com 2 mil toneladas horas. Então, 2 mil toneladas horas de grão se movimentando é muito pó, né? Então, geralmente, nos portos, o pessoal já tem um critério maior de segurança, tá? Nas unidades, para evitar, prevenir o risco, né? Porque o acidente, ele é acidente, né? Então, já define tudo, né? Mas a gente tem que trabalhar na linha da prevenção, né? Então, o que a gente usa bastante? O que se aplica? Primeiro, a utilização de sistemas de captação de pó nos pontos geradores de pó dentro da unidade armazenadora. São onde o grão faz as conexões com equipamentos, canalização, né? Bem assim, como é que eu vou explicar? É um sistema similar a um aspirador de pó, né? Só que numa dimensão industrial. Então, todos os pontos que são gerados, que têm geração de pó, ele tem uma canalização e onde essa canalização faz uma aspiração, leva esse pó, tipo num formato pneumático, para um reservatório. Nesse reservatório nós temos um filtro de manga e esse filtro de manga, então, faz a separação entre o pó e o ar. O ar limpo, ele vai para o ambiente e o pó fica retido para depois uma futura coleta, certo? Então, isso se usa bastante em moinhos, em geração de pó, em engenhos também, né? Mas se usa muito pouco, quase nada, nas unidades armazenadoras, certo? Para evitar o que? A formação do pó em suspensão. Outra situação também que a gente indica bastante é a instalação de exaustores, certo? Exaustores na cobertura do telhado e da massa de grãos, certo? Esses exaustores, eles criam uma diferença de pressão do ambiente interno e externo, fazendo com que cria-se um fluxo de ar. Esse ar, eles passando pelo exaustor, ele acaba conduzindo essas partículas leves, essas partículas que ficam em suspensão. E elas ficam ali, porque o que acontece? Dentro de uma unidade, dentro de um ambiente desse, a gente tem o ar quente, né? E o ar quente, a tendência é subir. Então, essas partículas leves, elas têm uma dificuldade de decantar, decorrente também dessa, da força da convecção do ar quente, entende? Então, o ar quente também contribui para quê? Para ficar essa partícula em suspensão, que é a parte explosiva, né? Colocando a exaustão no telhado, na cobertura, aquele pó que fica em suspensão entre o telhado e a massa de grãos vai sendo removido por ele através desse fluxo de ar. Esse fluxo de ar entra pelo espaço entre o pé direito e a cobertura e vai formando e vai conduzindo. Então, ele vai levando isso. Qual o objetivo? Reduzir a concentração das partículas, certo? Porque quando eu tenho uma redução de partículas acima de 40 gramas por metro cúbico, eu entro no risco de ter a explosão. Então, eu alivio a densidade. Então, precisamos prevenir sistema de captação de pó com filtro de manga e a utilização de exaustores na cobertura do telhado. Vai contribuir bastante para reduzir. Risco zero? Risco zero não existe, né? Acaba tendo... Como eu falei para ti, né, Aline? Acidente, acidente. Não tem o que fazer. Isso é um caso. O caso do gás é manter o ambiente o mais limpo possível, não deixar grãos acumulados em poços, em túneis, certo? Para não gerar... Não termos a liberação de CO2, certo? E isso é uma prevenção que é limpeza, né? E a outra prevenção mais eficaz é você ter um sistema de ventilação, né? E de aspiração desses gases, né? Então, antes de entrar num ambiente, poços e túneis numa unidade, ligar esse sistema de remoção de ar, né? Ou seja, oxigenação, né? E também entrar e pegar um aparelho, né? Um oxímetro e medir qual é a densidade do oxigênio que tem lá dentro, né? Olhando a densidade, assim, ó, eu posso entrar, não posso entrar, né? Então, hoje, assim, muitas vezes a gente dá bastante palestras aí pelo Brasil e a gente sempre pergunta, né? A gente até não pede para levantar a mão, né? Mas a gente pergunta, assim, quantos de vocês nas unidades têm um aparelho de medidor de gás, né? Aí o pessoal... A gente pergunta, quanto é que custa um aparelho desse? Sei lá, R$ 1.500? Agora, quanto é que custa uma vida? Quanto é que custa um processo trabalhista também? Então, isso tudo também é uma maneira de fazer a prevenção, certo? Quanto caminhar em cima da massa de grãos, é sempre, se houver a necessidade, cada vez mais, o Ministério do Trabalho está fiscalizando isso, né? Cada vez mais é nós termos o... Criar o procedimento de não caminhar sobre a massa de grãos, mas quando caminhar, usar os IPIs, né? Usar cinto, uma corda, nunca acessar um armazém sozinho, sempre ter um acompanhante, certo? Para quê? Para evitar esse tipo de acidente, né? Tudo isso passa, né, Aline, também, por uma conscientização das pessoas, né? Então, tipo assim, muitas vezes... Eu conheço operadores que morreram, né? Às vezes a pessoa diz, não, eu vou ali só fazer isso aqui e já volta. É um minutinho só, né? E aí o cara não tem aquele tempo, não se dá o tempo de colocar e usar todos os IPIs necessários, né? Então, isso é uma conscientização dos operadores, mais dos operadores do que até a própria... a brigada trabalhista, né? O pessoal que trabalha, porque a gente vê muito nas unidades os técnicos de segurança, os engenheiros de segurança, cobrando os funcionários, os operadores, o uso de capacete, o uso de máscara, né? E aí, quando tu vê, o pessoal não usa, né? Mas está tudo voltado o quê? Para a segurança deles, né? Não é para a segurança. Então, eu digo assim, passa muito pela conscientização do pessoal, treinamento com brigadas de bombeiro e tudo mais, né? Então, isso acaba gerando... Ou seja, reduzindo esses riscos que a gente tem. Eu sempre digo assim, uma unidade armazenada, independente do tamanho, ela é uma unidade industrial, certo? E isso, questão do pó, tipo assim, muitas vezes tu visita uma área de beneficiamento de semente, as máquinas trabalhando, elas geram pó, também existe o risco de explosão. Então, todo o ambiente nosso, do agronegócio, na questão de beneficiamento de semente, armazenagem de grãos, engenho de arroz, ruínos e tudo mais, onde tem pó, tem que ter os sistemas de prevenção para evitar, reduzir o risco. Certo, Aline? Certo. É um longo trabalho que nós temos de conscientização mesmo. Sim, com certeza. Tu vê assim... Acidentes, tu nem percebe. Um exemplo assim, que a gente também vê um... não um acidente de grande magnitude, mas todos os equipamentos que são confinados, que são equipamentos, tipo elevadores de grãos, hoje os elevadores já saem da fábrica com válvulas de alívio referente à explosão. porque um elevador ali dentro que tem aquela caçamba e o movimento carregando o grão, ele está gerando um pó ali dentro, certo? E, consequentemente, também pode ter um desalinhamento das caçambas ou uma queda de um parafuso, certo? E que é o quê? O ponto de ignição. Aí, quando vem aquela pressão que eu falei para ti, aí tu tem as válvulas de alívio que acabam a pressão saindo pelas válvulas, não danificando o equipamento, certo? Então, porque assim, a explosão é engraçada, engraçadão, é uma situação... Ela tem a primária, mas a secundária, ela vai pelo cano, ela vai pelo túnel, ela vai no deslocamento do ar, e aí vai tendo essa questão ainda do prejuízo humano, assim, vidas, e a questão, nesse caso, e a questão física até não é relevante, a questão estrutura física, certo? Bom, Adriano, eu quero agradecer a tua participação e a riqueza em detalhes que tu nos passou todas as informações e você que ficou conosco até aqui, siga nos acompanhando nas redes sociais e no portal AgroLink com as informações completas sobre a tragédia em Palotino. Obrigada. Obrigada. Obrigada.